O cafezinho, vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Ele já está aqui com a gente, Mário Flávio, bom dia pra você. O assunto, claro, é a relação da governadora eleita Raquel Lira com o governo federal, o novo governo Lula, não é isso? Bem-vindo. Bom dia, Rodrigo, Laís, Lucas, Vinícius e como diz um nobre amigo da gente, bom dia papai, bom dia mamãe. Olha, a governadora ontem concedeu uma entrevista a uma emissora nacional e ela disse que defende o diálogo aí entre o governo federal, que vai assumir, e o novo governo dela, que vai assumir aqui também. Raquel vem dando sinais aí de que vai querer uma relação próxima ao ex-presidente Lula, que vai assumir dia 1º de janeiro. E aí os bolsonaristas não gostam, ficam com raiva e tal. Mas não tem muito o que fazer não, tem que ir em busca dos recursos, Rodrigo. E pra você ir em busca dos recursos, você não pode. Eu acho que Raquel aprendeu bem o que é ser oposição com relação ao governo do Estado. E a cidade de Calaru passou por muitos problemas. Ela venceu com méritos a eleição, mas poderia também ter perdido. E a cidade de Calaru, ela passou por, penou muito nessa relação aí com o governo do Estado. Então, acho que é melhor você propor um diálogo, você propor uma conversa, do que ficar com picuinha com A ou com B. Lembrando que Raquel não votou no Lula, mas também não votou em Bolsonaro. Ela declarou que no final não votava nenhum nem outro. Mas isso não quer dizer que o ex-presidente Lula vai dar as costas a Pernambuco. Ele é daqui, foi muito bem votado aqui no Estado. Lembrando que Raquel é a única governadora do Nordeste não declarada votante no ex-presidente Lula. Os outros oito governadores eleitos do Nordeste declararam voto aí no ex-presidente que vai assumir dia 1º de janeiro. Eu acho que é isso que ela vem dando esses sinais, que vai querer conversa, querer diálogo, para de repente não ter uma espécie de retaliação aqui a Pernambuco e o Estado ser preterido em algumas obras. Tem obras importantes do governo federal para sair, tem a finalização da editora do Agreste, que deve acontecer aí. Tem também outras situações que envolvem os recursos para o Estado, via federal. Eu acho que ela está no caminho correto. Eu defendo isso, sabe, Rodrigo? Eleição é eleição. Acabou a eleição, cada um vai seguir sua vida e aí, obrigatoriamente, você não vai aderir ao presidente eleito. No caso, ao governo Lula, não. Você segue na produção de neutralidade, no caso de Raquel, e vai buscar recursos, né? E não quer, para os recursos virem, não precisa majoritariamente você ir para o lado de A ou de B. Focar no interesse público, né, Mário? Justamente, o interesse público. E quando chega a eleição de 24, ela avalia se apoia alguém de novo. Em 26, se ela for para a reeleição, ela avalia se apoia Lula ou se mantém neutro, apoia outra candidatura e por aí vai. Eu acho que é esse o caminho. Acabou a eleição, tem que desarmar de fato os palanques, senão isso é só um discurso. Bom, Mário, outro assunto também que está em alta, dessa vez é no âmbito local, que é a votação ontem do tal empréstimo, né, do projeto de lei. E aí, o que é que você tem para trazer para a gente? É, a informação inicial que saiu era que seria um novo empréstimo do Finiza e tal, e não era, né? Ontem a entrevista de vocês foi bastante esclarecedora com a secretária da fazenda aqui de Caruaru. E ela disse, não, não é um Finiza, é apenas uma autorização do empréstimo para um novo empréstimo, que Caruaru tem capacidade para isso. E quando o novo governo assumiu, o pessoal deixou a entender que vai em busca de mais 100 milhões de reais para obras estruturadoras aqui na cidade. E ontem teve a votação na Câmara, a gente separou um trechinho aqui da, inclusive com o Bruno Lambreta, comandando a votação, que só teve um vereador que votou contrário. Então vamos ouvir aí o que disse o presidente da Câmara. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, tratando-se de matéria de dois textos, declaramos aberta a votação nominal. O projeto de lei número 9.413, barra 2022, foi aprovado em primeira discussão por maioria de dois textos, com 21 votos sim e 1 voto não. Lembrando que a soma dá 22, porque nesse caso aí o presidente Bruno Lambreta não votou, né? Ele só vota, às vezes o presidente só vota quando tem a necessidade de completar a maioria de dois textos ou quando empata. Nesse caso aí não foi necessária a votação dele, mas às vezes é necessário, né? Mas aí não foi porque o projeto passou aí com ampla maioria. Já era esperado, né, Mário, que isso acontecesse? É, alguns vereadores, né, Laís, eles votaram, mas pediram algumas situações específicas, né? Quando o empréstimo for feito, priorizar mais a questão da infraestrutura. Que seja enviado um relatório à Câmara, né? Eu acho que é bom que haja quanto mais transparência, acontecer melhor. E não é só transparência de dizer, ó, o projeto foi aprovado, não. Mas eu acho que na verdade os vereadores querem participar de onde os investimentos serão feitos. Mas aí também é uma questão muito do perfil do executivo, né? Porque um vereador pode querer, por exemplo, que seja beneficiada, sei lá, duas ruas no bairro dele. Pra depois ele ir lá e dizer, ó, tá vendo aí? Foi eu que pedi. Eu não acho isso muito legal, não. Eu acho que essa questão do executivo tem que beneficiar todo mundo. E quando uma obra for para um bairro, para uma cidade, tem que dizer que a obra é para o bem do povo. E não foi através de A ou de B que conseguiu, porque isso acaba gerando uma ciumeira. Eu já vi brigas homéricas lá na Câmara de Caruaru por causa da paternidade ou maternidade de requerimentos. Quem pediu foi eu, mas você pediu na outra legislatura. E no final, isso não resolve muita coisa, porque quem executa mesmo é o executivo, né? O prefeito ou a prefeita que vai lá executar. Perfeito, Mari. Agora a gente esperar, né, pra ver se o empréstimo vai ser ou não solicitado e onde ele vai ser aplicado. Na verdade, só pra encerrar esse assunto, né, a gente vai ter a volta, a gestão do governo do estado assume, né, e aí o pessoal vai, esse empréstimo seria via caixa econômica, né? Então, eles vão ter um tempo, aí o novo governo vai chegar, vai se atualizar, vai buscar informações. Eu acho que só lá pra março, abril, né, quando as coisas estiverem mais ou menos organizadas, é que o pessoal vai ter uma noção de quando pode pedir esse empréstimo. E o fim de semana vai ser de preparação, né, Mário? Só pra a governadora eleita, que vai ser governadora diplomada a partir de segunda-feira, né, isso? Isso mesmo. Segunda-feira, às quatro da tarde, marcada a diplomação de Raquel, da vice-governadora Priscila, também da senadora Tereza, teve as contas da campanha rejeitadas ontem junto ao TRE, mas isso não impede ela de ser diplomada, ela disse que vai recorrer à decisão e tal. A curto prazo não tem um prejuízo pra ela, mas a média e longo prazo pode ter um prejuízo pra Tereza Leitão, se ela não conseguir reverter essas contas aí, talvez seja algum ajuste ou outro. Também serão diplomados os deputados e deputadas eleitos e também os suplentes, né, os primeiros, os segundos, se não me engano, até o terceiro suplente será diplomado. E aí, né, formaliza, finaliza o ato eleitoral, porque a aposta já é mais a questão da formalidade, mas o ato eleitoral ele finaliza com a diplomação. Muito bem, mais detalhes sobre esses assuntos no Banha Cidade daqui a pouco, né? Isso mesmo, às 10 horas. Perfeito, vamos de futebol agora? Bora. Confusão antes da eleição do esporte. Torcedores brigam entre si e promovem quebra-quebra antes do pleito. E o fim de semana será de final da Copa do Mundo. Argentina e França disputam o título para buscar a terceira taça do Mundial. Pois é, e você acompanha daqui a pouco o Pronto Torcedor com os destaques do futebol. E ainda às 11h30 da manhã com o Patriota Júnior no futebol na cidade. Primeiro tempo que começa daqui a pouquinho, opa, o microfone está escapando aqui, agora sim. Passando aqui pelo WhatsApp, o José mandou a seguinte mensagem. Cano estourado no Alto do Moura, na parte de baixo, a água não tem força para subir para a rua do cemitério. Já faz mais de uma semana. E segundo ele, né, esse problema acontece no Alto do Moura, na segunda travessa São Sebastião, ponto de referência à rua do cemitério. Foi a mensagem do José Osmar. A gente vai encaminhar isso aí para a Compesa para saber o que é que está acontecendo. Pois é. E o prazo, né, para eles consertarem. E ontem a gente mesmo mostrou aqui no Manhã Cidade um vazamento lá no bairro Petrópolis, que já estava cedendo o asfalto, né, deixando o asfalto fofo. Então, tem que estar atento aí. Água limpa, né? Pois é, rapaz. Ser desperdiçada. Lá no meu bairro está faltando água. A gente não recebeu água essa semana, não foi abastecido. E outros lugares com cano estourado, sendo desperdiçada a água. Vamos embora? 7 horas e 57 minutos. A gente vai ficando por aqui. Para você, um excelente, um excelente sexta-feira também, né, um excelente fim de semana. Mas amanhã eu estou de plantão, me acompanhe, né, na programação aqui da Rádio Cidade a partir das 9 horas da manhã, na apresentação do Manhã Cidade. E eu volto duas da tarde no Feminina com Renata Torres e Ana Rebeca Passos. Cheiro para vocês, bom fim de semana.